Olá meus amigos, bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje eu quero trazer aqui para você mais uma experiência aqui na plataforma. Eu quero ensinar aqui a você o passo a passo, algo que parece até muito simples, mas eu acho importante para que todo criador de conteúdo entenda. Como você mudar a sua moeda de dólar para real, de real para dólar, dentro do seu YouTube estúdio. Essa informação é importante por duas razões. Primeiro nós recebemos o ganho do YouTube em dólar que é convertido em real. Porém, na configuração do nosso YouTube estúdio, tanto pelo celular como pelo computador ou pelo navegador, a gente tem duas formas de visualizar. A gente pode visualizar a nossa receita conforme você verifica aqui. A nossa receita aqui, ela pode estar em real ou ela pode estar em dólar. Você observa que aqui ela está em real. Observe o R de real e o cifrão e depois o valor. Bem aqui você vê, confere essa informação. Porém, você pode ter algumas dificuldades nessa leitura da seguinte forma. Esse valor aqui, ele pode estar um pouco maior amanhã ou um pouco menor amanhã. Por quê? Porque varia de acordo com a cotação do meu dólar. Ou com a cotação do meu não, com a cotação do dólar. Por exemplo, vou pesquisar aqui o dólar hoje. O dólar hoje, ele está no valor de R$5,27. Está vendo? R$5,27. Para eu ter o meu primeiro pagamento, o pagamento mínimo no meu canal do YouTube, lá no AdSense, tem que ter R$100. Então, tem que ter no mínimo aqui, no mínimo aqui, em reais, o valor de R$5,27 no mês. Isso aqui, essa estimativa aqui, era dos últimos 28 dias. Mas vamos para a parte prática. Vou aqui em estatística e vou mostrar para você que você, quando for fazer esse levantamento, você não faz de acordo com os últimos 28 dias. você precisa fazer de acordo com aquele mês que você está. Vamos colocar aqui o mês de setembro, que foi o mês que já passou. É o mês que já vai ter pagamento agora em outubro. Está aqui. Você vê aqui que tem um valor de R$776,84. Está em real. Está vendo? Você está verificando que aqui está em real. Então, significa que é mais do que R$100. R$100. É equivalente, eu acho que a R$100. Deixa eu colocar aqui R$127,00. É mais R$140. Deixa eu colocar aqui R$140,00. É mais R$140,00. É mais R$145,00. É mais R$774,00. Então, a média de R$147,00 a R$148,00. Se você colocar R$8,00 aqui, não dá. Então, mais de R$747,00, que vai dar um valor em real de R$774,00 e alguma coisa. Mas aí, isso pode causar alguma dificuldade. Vamos supor que o dólar hoje caia para... Amanhã, por exemplo, ele cai para R$4,00 ou R$5,00. Isso aí vai mudando. Então, você pode modificar essa moeda vindo da seguinte forma. Você vai em configuração. Eu sempre oriento a pessoa a deixar em dólar. Em dólar, certo? Em dólar. Porque ela vai receber a notificação de pagamento quando ela completar os R$100,00. E não quando ela completar os R$100,00. Tá bom? Você vem aqui. Logo aqui, em configurações geral, já vai aparecer unidade padrão. Tá vendo aqui? A receita é convertida de dólares americanos com base na taxa de conversão histórica. Então, eu venho aqui, moeda. Eu vou modificar aqui. Quando eu modificar aqui, aí eu vou procurar aqui, ó. O dólar americano, que acho que começa com o... Brincadeira. É muita informação a gente fazer aqui. Pronto. USD, tá vendo? USD dólar americano. Tá? E aqui eu clico em salvar. Ok? Você vai ver que vai atualizar no meu YouTube Studio. E esse valor aí não vai mais constar com esse R de real. Isso é muito... Aí, pronto. A receita estimada, US$148,31, que foi a receita do mês de setembro. Se você olhar no YouTube Studio pelo celular, também vai estar essa atualização. E essa leitura é muito importante. Pra quê? Pra que você saiba quando você completou o seu US$100 naquele mês. Tá? Se eu olhar aqui, por exemplo, outubro, que é o mês que nós estamos... Deixa eu botar aqui outubro. Nós estamos em 20 de outubro, né? Quando esse vídeo tá sendo gravado... Você verifica até aqui na tela, aqui embaixo, né? Tô com US$98,80. Deixa eu colocar aqui a conversão. US$98,80. Que dá o equivalente a R$520,00. Aqui embaixo a conversão R$520,00 e R$0,77. Pode acontecer que esse valor amanhã esteja pra mais ou pra menos. Porque depende muito de quanto está a conversão de dólar para real. Tá bom, pessoal? Eu espero que essa informação tenha sido útil pra você. E qualquer dúvida, você deixa nos comentários que a gente vai conversando e esclarecendo. Tchau. Tchau. Tchau.